A NBA é marcada por grandes rivalidades, e algumas delas inclusive tiveram um papel fundamental no crescimento da liga, como a lendária entre o Larry Bird do Boston Celtics e o Magic Johnson do Los Angeles Lakers. Mas temos alguns caras da atualidade que simplesmente se odeiam, e estão fazendo os jogos pegarem fogo, pois sempre que se encontram pode ter certeza que vai rolar muita treta e confusão. Salve manos e meninas do Bosco, meu nome é Vinícius, e sejam todos bem-vindos ao canal. As rivalidades de hoje em dia não são mais entre as franquias como antigamente, mas nem por isso estão menos intensas. Afinal, alguns jogadores além de provocar os seus rivais com trash talk, alguns chegam a passar dos limites, fazendo jogadas duras e desleais. E esse sentimento nada amigável acaba ficando mais intenso nas séries de playoffs, onde quem começou toda a confusão às vezes acaba pagando da pior forma, provando que quem ri por último, ri melhor. Agora amiga de todo fã de esporte, é a Centauro, onde lá você encontra praticamente tudo do seu esporte favorito, principalmente artigos e acessórios de basquete do seu time do coração. E ainda tem a vantagem que se usar o nosso cupom BASCADEVILA, você ainda vai ganhar 10% de desconto em qualquer produto entregue pela própria Centauro no site. E pra evitar uma rivalidade entre a gente, já deixa o like aqui no vídeo, porque isso, mano, ajuda demais na divulgação do nosso trabalho. E se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de mais histórias e curiosidades da NBA. Agora sim, sem mais enrolação, solta a vinheta e bora pro vídeo. Luca Dante vs Marcos Morris Eles que levaram essa rixa aos extremos dentro de quadra. Marcos Morris é conhecido por não abaixar a cabeça para ninguém, e ele não costuma levar desaforo pra casa. E o pivô Joel Embiid nos playoffs de 2018, após bloqueá-lo e sair o provocando, teve a icônica resposta, com ele gesticulando, mostrando 3x0 para o Celtic. E além dos Thrashtalks, ele aproveita do seu porte físico, para intimidar os seus rivais. E não é raro vê-lo usando artimanhas sujas para desestabilizar os seus marcadores. E o Luca Dante soube disso da pior forma possível, pois além do bate-boca que tiveram na série de playoffs de 2020, no jogo 5, ele, em uma jogada polêmica, pisou no calcanhar do ácido do Dallas. Marcos Morris vai, certo? Após o ocorrido, o ala do Clippers deu uma entrevista negando que teve a intenção de lesionar outro companheiro de profissão. Algo que ficou difícil de acreditar nas imagens. E o Luca Dante, quando foi questionado sobre o assunto, deixou claro a sua insatisfação com a postura do seu rival. E se o clima entre eles estava desagradável, no jogo seguinte ficou ainda pior. Pois o ala do Los Angeles fez uma falta dura nele, que deu origem a uma confusão. E eu não preciso dizer que essa aí foi a gota d'água para declarar uma guerra entre eles. E mesmo com o armador do Dallas eliminando o Clippers nessa série, a sua vingança veio somente no ano seguinte, com a enterrada que lavou a sua alma. Bom, mesmo o Luca Dante tendo seu acerto de contas, podemos esperar mais momentos como esse vindo dos dois. Caso eles se enfrentem novamente nos playoffs. Afinal, eles já mostraram que se odeiam. Vamos de Green versus um Tristan Thompson. Dois grandalhões que levaram as provocações para fora das quadras. A rivalidade entre o Golden State Warriors e o Cleveland Cavaliers foi uma das últimas da liga. Isso porque se enfrentaram quatro vezes seguidas nas finais da NBA. Sendo o time da Califórnia o vencedor desses embates. E apesar dos holofotes estarem quase sempre no LeBron James e no Steph Curry, em 2018, dois coadjuvantes em um breve momento no primeiro jogo roubaram a cena. Sendo eles o Draymond Green e o Tristan Thompson. Onde a confusão começou com os deboches do Alapval do Golden. Vendo seu time tendo a primeira vitória. Algo que irritou o jogador do Cleveland. Começando uma treta. E esse aí foi só o começo dessa rusga que se arrastou por toda a série. Onde tivemos mais um episódio como esse no jogo 3. Quando começaram a se estranhar. Iniciando uma sequência de ofensas. Que os fizeram ser expulso da partida. E não era só em quadra que o Draymond Green provocava o jogador do Cleveland. Pois em suas entrevistas ele também o fazia. Algo que era devidamente respondido pelo Tristan Thompson. Quando perguntado sobre o seu rival. Mas infelizmente para o jogador do hype. O Golden State foi o campeão daquela edição. E mesmo tentando deixar de lado essa história. Ele foi surpreendido com o Draymond Green pulando na hora de cumprimentá-lo. E se para alguns não ficou claro se o jogador do Golden quis ou não cumprimentá-lo. Na comemoração do título ele fez questão de dizer que realmente não apertou a mão do Tristan Thompson. E saiu rindo e debochando. Jamoran vs Patrick Beverley. Eles que animaram a série de playoffs com suas provocações. Patrick é um dos maiores encrenqueiros da liga. E ele não perde a oportunidade de tirar os seus marcadores do sério. E geralmente o seu alvo costuma ser o melhor jogador do outro time. E nos playoffs de 2022 contra o Memphis Grizzly de Jamoran não foi diferente. Sendo que no jogo 1 e 2 tiveram momentos onde se estranharam e provocaram um ao outro. E no terceiro jogo, em algumas situações de mano a mano. O armador do Minnesota fez a comemoração de Joe Small. O que é Joe Small? Você é pequeno, você é little, você é bebê, você é um garoto. Você é um juvenil, resumidamente. O que é icônico porque o Patrick Beverley é menor que o Jamoran. E como esperado, essas provocações se arrastaram para os próximos jogos. Porém foi no jogo 5 que o Jamoran conseguiu dar o troco. Pois nessa mesma partida o Patrick tinha repetido a comemoração para provocá-lo. Mas no final do game, foi o astro do Memphis que fez a comemoração e sacramentou a vitória. No final desse jogo, quando o Jamoran foi perguntado sobre as provocações que o Patrick Beverley estava fazendo. Ele respondeu dizendo que já tinha devolvido na mesma moeda. Mas o golpe final foi dado com ele fazendo a sua dancinha após eliminá-lo da série. E apesar de ambos terem se estranhado bastante, no final eles conseguiram se cumprimentar. Mostrando um fair play, algo que os fãs agradecem pelo espetáculo que proporcionaram. Lebron James vs. Jake Crowder. Eles que já foram companheiros de time e hoje são grandes rivais. Lebron James e Jake Crowder nem sempre foram rivais. Inclusive, pareciam ter uma boa relação na época que jogaram juntos no Cleveland Cavaliers em 2018. Mas na temporada de 2020, com ambos agora defendendo times diferentes, o Jake Crowder agora defendia o Miami Heat e o Lebron James, o Los Angeles Lakers. E travaram um dos embates mais físicos, tendo como palco as finais da NBA. E se estranhando logo no primeiro jogo, onde em uma delas o Jake Crowder quase o lesionou. E nos jogos seguintes, as coisas continuaram intensas entre eles. Porém, o Lebron James estava tentando se manter calmo, diante do seu ex-companheiro que não parava de fazer faltas duras em cima dele. Por isso aí, não foi a única vez que se enfrentaram nos playoffs. Pois no ano seguinte, o Jake Crowder passou a defender o Fenix Suns. E isso reacendeu a rivalidade entre eles. Mas dessa vez, o Lebron James revidou. O provocando, algo que inflamava os seus companheiros de time. E um dos momentos de redenção, após apanhar tanto para o ala do Fenix Suns, foi quando o fez perder a cabeça. E daí em diante, o Lebron dominou a partida. Assim como as provocações. Nas duas situações, o Jake Crowder levou a pior. Mas também, isso que dá a provocar o Lebron James. Inclusive, aqui no canal, eu tenho um vídeo que falo das vezes que ele humilhou os seus rivais. E que se você ainda não viu, tem um link aqui na descrição. E um cartezinho aqui, ó, pra depois você dar um check. Galera, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Porque é isso, mano. Mostra pro YouTube que você curtiu o nosso conteúdo. E assim, ele nos recomenda pra mais fãs de basquete. E se for novo por aqui, se inscreve, mano. Pra fazer parte dessa comunidade que só cresce. E aproveita e siga a gente também nas nossas redes sociais. Principalmente no Instagram e no TikTok. Agora sim, eu vou encerrando por aqui. Mas continue nos assistindo. Os cards estão aparecendo aqui na tela. E falou!